Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um cortezinho aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do canal Braddock com Lacombe, entre outros comentaristas, jornalistas, né? Para comentar o resumão da Semana Brasileira. Lembrando que o assunto do Mauro Cid ainda vai dar muito o que falar. Não é a pauta do vídeo, né? Porque eu acho que vocês já devem ter assistido muito sobre esse assunto. Mas tem outras coisas bem interessantes, bem importantes, que vale a pena vocês assistirem a esse vídeo. Até o final, antes de soltar o vídeo, aquele procedimento padrão, pedi a você que deixe o seu like para que mais pessoas possam estar assistindo a esse vídeo. E deixe também o seu comentário ao final do vídeo, o que vocês acharam. Se inscreva em nosso canal, se ainda também não é inscrito. E sem muitas delongas, vamos para o vídeo. Então, é porque os aliados do Lula querem que ele tome mais cuidado com o que ele fala. A sugestão agora é para que o Lula não fale mais no Bolsonaro e evite polêmicas. A turma está bem preocupada, Fabi, com a queda da popularidade do Lula, com o aumento da reprovação do governo dele. Só que, de novo, os petistas acham que não há nada de errado no país, que é um mero problema com a comunicação. Acertando a comunicação, Fabi, tudo se resolve. É, e para isso vão gastar 200 milhões aí, dizendo que é em publicidade, que não é propaganda. O pessoal ainda gosta de justificar. Gente, eu dou risada porque não dá. 200 milhões só para as redes sociais do governo, né? Exato. Só para as redes sociais. A gente entendeu o absurdo que é, né? O que uns têm organicamente e outros nem pagando têm, né? É assim, pedir para o Lula parar de falar do Bolsonaro e vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o governo dele? Ele vai fazer aquelas comparações esdrúxulas de total derrotado? Alguém tem alguma saudade? Alguém são, né? Alguém que é bem, assim, de saúde mental, tá? Se você não está cooptado aí como saúde mental mesmo. Se você é bem vivido sentimentalmente. Você não tem como achar bom nada que o Lula fez? Mesmo porque ele não fez nada de bom. Então, ele não tem o que falar. Pedem para ele militar faltas, por exemplo. Ele fica perdidaço. Porque como que ele vai falar de faltas, aquelas faltas identitárias da direita maluca? Desculpa, da esquerda maluca? E aí ele fala, ele tem que dar uma ajoelhada para o Putin, por exemplo, que está dizendo aí que está condenando homossexuais. Gente, que bugada isso na cabeça do Lula. Então, ele ainda continua com o discurso de nós versus eles, né? De proletariado. Ele não evolui. Ele é um ser ainda dos anos 80. E acha que o brasileiro é burro. O brasileiro vai se convencer porque ele está dizendo que aquilo é verdade. E como nunca na história do país, né? A frase mais utilizada por ele, ele é a alma mais honesta. Quem, gente, quem acredita nisso? Eu acho que nem petista acredita nisso. Sério, gente. Se você for um petista e realmente acredita nisso, tente me convencer. Porque ainda não achei ninguém na terra. Não seja por um interesse pessoal aí ligado, é que defenda esse regime. É tirano. E pedir isso para o Lula está engraçado. Então, eu fico me divertindo, Lacombe. A parte de diversão, se a gente paga internet para isso, eu me divirto. Porque a gente vê aqueles influenciadores, né? Que tem, assim, uma camba anda de gente. Aquelas empresas que a gente não pode falar, mas que deveriam ter sido condenadas aí por... Incitar crime de suicídio, porque é um crime. E não foi. Que está de novo na parada. Como o bloguinho de fofoca, mas fala mais de política do que sobre fofoca. Tudo isso. E aí, a gente tem lá o centro controlador. Eu sempre esqueço o nome, porque realmente a minha cabeça apaga quando se trata dessas coisas meio tiranetes. Mas aquele negócio que tem no TSE é que qualquer um pode ser caçado por qualquer coisa que eles achem raro, não é? O CIEG? É isso. O governo Lula é isso. 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 É um absurdo a gente ter isso. E ninguém está preocupado com isso. E aí vem falar para nós que a gente está dividindo a direita. Por exemplo, a gente, vamos caçar uma obra para fazer de verdade. Não essas aí, que é ponte concreta. Mas as que a gente precisa lutar para mudar a cabeça das pessoas. Senão vai ser profilático. E a gente não aguenta mais, gente. O Brasil tem que mudar. E o Brasil tem tudo para isso. A gente tem que acreditar, porque tem gente que fala que o brasileiro não é bom. Eu não acho. Vide que o Lula aí tem alguns que, talvez até por inocência, eu considero inocente. Mas vem conversar comigo que eu vou te dizer coisas assim pautáveis. Não tem nada de inocência. Agora, 9h09, horário de Brasília. Eu já estou de olho no relógio, de olho no roteiro do Braddock. Então, vou puxar a pauta 5, Misael. Misael, nosso operador, streamer. Senão, ele fica louco aí com as tarjas. Então, vamos para a pauta 5, porque a oposição está se movimentando para investigar o falso sumiço dos móveis do Palácio da Alvorada. Os parlamentares foram ao TCU e à PGR também e pediram uma investigação sobre a compra de móveis luxuosos para substituir os que tinham sumido, entre aspas, consta. E aí a gente lembra que a Globo News participou desse papelão com a Natuza Nery lá, percorrendo o Palácio da Alvorada, praticamente sem móveis. E ninguém foi capaz de encontrar os móveis. Vocês agora encontraram, o Paulo Mimenta foi lá hoje dar uma declaração sobre como esses móveis, 261 itens foram encontrados. E a culpa foi de quem, consta? Uma chance. A culpa é do Bolsonaro. É, dor de dente. Tudo é culpa do Bolsonaro. Agora, é engraçado que houve um embate na época, segundo a própria imprensa, entre o Rui Costa e a Janja. A Janja gosta de esbanjar, né? Ganhou o apelido de esbanja, não é à toa. E ela queria gastar mais de 200 mil reais da classe média trabalhadora, esfolada pelo Estado, para comprar lá os seus móveis. E alegou, então, que o ex-presidente tinha levado e tudo. O Lula, logo, quem, né? Aquele condenado em três instâncias por nove juízes e desembargadores por crime de corrupção, acusou o Bolsonaro de ladrão. Quer dizer, olha como eles são levianos ou como eles, na verdade, ligam sempre a metralhadora giratória diante de um espelho, né? Aí agora encontraram os móveis, estavam lá, né? A Globo News não faz nenhum reparo, não tem nenhuma nota, porque participou do show, né? Como boa assessoria de imprensa, aliás, muito bem paga. E o próprio Lula e a Janja fazem cara de paisagem. Aí a turma vai lá e dizem que os móveis estão de uma qualidade meio duvidosa, né? Meio acabadinhos. Mostra, mostra para a turma, a transparência, né? O Lula também venceu a eleição dizendo que Bolsonaro colocava sigilo em 100 anos, em tudo, porque não queria transparência. E o Zeca Dirceu chegou a dizer que isso era coisa de covarde. Agora o Lula tem lá 100 anos de sigilo em cima da própria agenda da Janja, entre tantas outras coisas. Foi para as redes sociais bater nessa tecla contra o Bolsonaro lá atrás. Tomou nota do Twitter hoje, né? Hoje tem nota do Twitter que as agências de fiscalização dormem quando é para mostrar as mentiras da esquerda. E o Alexandre de Moraes nem se fala. É inquérito de fake news envolvendo esquerdista e eu desconheço. Eles não mentem. Eles não mentem, né? Ele tomou chamada da nota do Twitter, né? Dizendo assim, não, olha só, você não só não tirou o sigilo das coisas que você condenava o teu antecessor por ter colocado, como colocou novas. Então, Lacombe, nós estamos lidando aqui com um bando de picareta. É disso que se trata, né? Um bando de picareta. E picareta vai roubar em tudo que puder. Rouba bilhão da Petrobras e dá uma roubadinha nos móveis também. Por que não? Além desses móveis aí caríssimos que foram comprados, nem me lembro, cama de 42 mil, sofá de 65 mil, ainda tem uma licitação aí de 20 milhões de reais para reformas no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, no Jaburu e na Granja do Porto. Então, Cogos, a grande questão, eu acho, nesse caso dos móveis, é que a Janja e o Lula acusaram, acusaram diretamente, literalmente, o Bolsonaro e a Michele de terem sumido com os móveis, de terem roubado os móveis. Da mesma forma que o Lula, se vocês não tiverem memória curta, todo mundo lembra, o Lula disse que o Bolsonaro matou a Marielle. Então, é de uma leviandade, né? Isso é criminoso, Cogos. Então, Isso aí é crime de calúnia. Por isso que eu falo, a direita precisa começar a separar uma graninha para processar esse tipo de calúnia. Isso é muito importante. Se a direita não fizer isso, essas narrativas e apregoadas pela esquerda, elas vão ser tão marteladas, tão marteladas, por mais falsas que elas sejam, que elas vão acabar criando um clima, né? Como o Constantino falou, não vai ter crime, mas vai ter clima. E aí vai acontecer aquilo que o professor Olavo de Carvalho falou que ia acontecer. Se a direita não punir a esquerda pelos seus crimes reais, a esquerda vai punir a direita pelos seus crimes fictícios. Frase brilhante do professor Olavo de Carvalho. Então, a esquerda e o Lula e a Petralhada aí, acusaram o Bolsonaro de genocídio. Genocídio é um crime que o Bolsonaro não cometeu. Acusou a Michelle e o Bolsonaro de terem roubado joias. Só que esquecem que joias que eles receberam de presente são consideradas no direito, a Fabiana me corrija se estiver errado, bens personalíssimos. Eles não roubaram nada. Agora estão acusando de roubar os móveis. E de crime ambiental, de importunar a baleia. Enfim, são ilações, são ilações levianas, são ilações caluniosas, que mostram só a perseguição política que existe. Agora, perseguição política aliada à calúnia, a direita tem que tomar providências. Por exemplo, a esquerda vive chamando a direita de fascista. Assista pra lá, fascista pra cá. O fascismo é uma ideologia de esquerda, coletivista, que defende a intervenção estatal na economia, o totalitarismo. Não tem nada de direita. O Mussolini era um materialista socialista que começou ali a sua carreira política atacando a igreja católica. Não tem nada de direita. Então está na hora da direita processar a esquerda toda vez que a esquerda chamar a direita de fascista. Sabe por quê? Porque se nós deixarmos isso acontecer impunemente, vai chegar uma hora que a esquerda vai conseguir redefinir fascismo. Então defender o livre mercado, defender a família, defender os bons valores, vai ser considerado fascismo e criminalizado. Aí nós vamos ser presos por falar em privatização ou redução de impostos ou família tradicional. Então chega de tomar porrada passivamente. É pra oferecer a outra face, sim. Continuar na luta. Só que nós temos que dar na face do inimigo também. Eu não conheço tanto de história quanto o Paulo Cogos, nem tanto quanto consta, mas eu sei muito bem que o fascismo surgiu na Itália de uma dissidência do Partido Comunista, diante de uma polêmica sobre a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. E os adoradores de Estado, Lula, entre eles, eles são fascistas, né? Tudo pelo, para e no Estado. Lula é um fascista típico, típico. Vamos lá pra... Agora eu não vou deixar o Israel maluco. Era uma dissidência... Diga. Era uma dissidência do socialismo que se aliou aos sindicatos trabalhistas da Itália por uma ideologia pseudo-nacionalista, né? Então eles, olha, já que a Internacional Comunista não faz para os trabalhadores, vamos pegar os sindicatos aqui da Itália. Só que o Olavo de Carvalho também falava que não existe um verdadeiro patriotismo de esquerda, porque, no final, todos eles se vendem a uma ideologia contrária ao que compõe a pátria, que é a família, a cultura local, né? É isso. Bom, pauta 10, para o Misael acertar aí a nossa tarja. O Elon Musk está dizendo que o próximo problema mundial será a escassez de eletricidade, né? O número de carros elétricos está aumentando muito. O Elon Musk tem a Tesla, que é uma fabricante de carros elétricos. A Holanda, por exemplo, já está com problemas de fornecimento de energia num nível razoável, né? O consumo também aumentou por conta dos data centers e com a mineração de criptomoedas. E um dia... Já me tentaram me explicar como é que funciona isso. Desculpe, mas eu não consigo entender muito bem. Mas, consta, sobre carros elétricos, eu vejo tantos problemas. Eu acho um negócio tão contraditório. Você tem, por exemplo, as minas na África, né? Para extração de alumínio, lítio e sei lá mais o que vai naquelas baterias todas. Então, destrói o meio ambiente num nível absurdo, né? O descarte das baterias é ainda muito complicado também. É uma questão que envolve poluição. E eu acho que o mais absurdo de tudo, né? Bom, fora que os carros a combustão hoje em dia despoluem como um carro que ficava parado em 1980. Mas, não sei se vocês viram, há pouco tempo, estavam circulando, estavam circulando umas fotos da Austrália, um lugar na Austrália, em que você tinha na estrada uns lugares para as pessoas pararem os seus carros elétricos e recarregarem a bateria geradores a diesel. Fernando de Noronha, não sei nem se já está em vigor, mas eu me lembro na época que eu estava na Band ainda. Eu tinha uma colega que era ambientalista, daquelas bem radicais, e comemorando. Ai, que lindo! Fernando de Noronha proibiu a circulação no arquipélago de carros com motor a combustão. Mas, espera aí! A energia elétrica em Fernando de Noronha vem de usina termoelétrica movida a diesel. Então, é aquilo, Costa. Corre para onde? Lacombe, aquilo que eu dizia na pauta anterior, com base em Thomas Sowell, tirania da visão, feel-good sensation, cruzada moral, vibe, né? O sujeito comprava um carro elétrico do Elon Musk quando ele ainda não era a persona não grata em Hollywood, nos meios esquerdistas, no New York Times. achando que eram as melhores pessoas do mundo, porque eu tenho um carro elétrico de 100 mil dólares, e eu sou uma pessoa consciente, você é uma pessoa terrível, porque você tem uma SUV. E eles ignoravam como é que era obtida a energia para deixar o carrinho dormindo de noite na garagem com aquela bomba elétrica ligada, né? De onde vem essa energia? Então, é um misto de ignorância, de tudo, né? Agora, eu acho que eles já podem começar a falar mal do carro elétrico, a menos que queiram comprar aquele da China, lá o BID, mais barato e tudo, porque o Elon Musk, afinal de contas, comprou por 42 bilhões de dólares o Twitter para libertar o passarinho azul que estava aprisionado, e ele passou a ser odiado pela turma da esquerda. Então, o Brasil, por exemplo, tem uma matriz energética limpa, hidrelétrica. Hoje, se fosse construir essas hidrelétricas, a Marina Silva não deixava. Bom, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Mais um vídeo. Se vocês gostaram do vídeo e ainda não deixou o seu like, ajuda a gente aí, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, e puder estar dando essa força, essa moral aí para a gente, eu vou agradecer bastante. Inscreva no canal, acione o sino das notificações. E é uma pena, né, cara? O que aconteceu ontem com o Mauro Cid. O cara ficou tão abalado, tão abalado, que chegou ao ponto de desmaiar, porque ele já passou cinco meses lá dentro, cinco meses de vida perdido. O salário do cara parece que foi cortado, né? é cruel. O sistema, ele é cruel, ele fere, ele quer ferir, ele escolhe algumas pessoas, ele escolhe algumas pessoas para colocá-las como boi de piranha, para mostrar para o Brasil que quem fizer, quem fizer não, né? O que foi feito? Quem falar contra esse sistema, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Mauro Cid e entre outras outras pessoas, né? Se puder apontar o que que eles fizeram que é digno desse tipo de tratamento, coloquem aí, porque um juiz corrupto, um político corrupto, ele é afastado, ele é afastado, olha o que que ele consegue, ser afastado, só que o salário cai na conta dele todo mês. Então, ele não foi afastado, ele ganhou férias permanente, ele não foi destituído, ó, vai ser mandado embora, você vai ser eliminado do seu cargo porque você foi corrupto. Não, os caras afastam ele do cargo e o salário dele continua caindo. Agora, esse cidadão, Mauro Cid, o que ele cometeu? Né? E pra que o salário dele fosse portado? Ah, tem família, né? Tem, é, é, cara, é cruel demais, gente, é muito cruel saber aí, quando você lembra que tem pessoas inocentes presas, que os caras liberam helicópteros, liberam mansão, olha o maldito do, 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 Cabral, o cara tá de boa, pegou 400 anos e tá aí, de boa na lagoa, né? Curtindo o dinheiro, vai virar coach, coach de político, mano, ele vai ensinar o que? Que político pra mim, falou político, já vem a palavra L, né? Os caras são mestres, mestres, as leis que eles criam lá dentro são pra que eles possam roubar mais de boa, né? Que eles possam meter a mão no, no dinheiro do povo brasileiro mais tranquilo, porque tem muito, tem muito, e é uma massa, cara, é uma massa esmagadora e corrupto, né? É uma massa esmagadora de políticos corruptos, infelizmente, e só Deus vai poder nos livrar dessa, e isso foi exposto depois do ex-presidente Bolsonaro, né? Porque a gente não tinha esse tipo de informação, a gente achava, não, tem a corrupção, só que a gente não tinha noção do tamanho da bagaceira que acontece ali dentro, a gente não entendia bem o que acontecia ali dentro daquele, daquele, daquela Brasília ali, não entendia o motivo porque Brasília era tão longe, num lugar tão separadinho, né? É justamente pra que o povo não se deslocasse pra lá pra cobrar ninguém deles. Imagina se é em São Paulo, a capital do Brasil, aonde tivesse tudo ali, aquelas bagaceiras, se fosse ali em São Paulo, o que daria de gente cobrando esses carros? Como que eles iam conseguir parar um povo daquele tamanho? Não ia ter como, mas ali em Brasília é suave na nave, é de boa, é tranquilo, né? Infelizmente. Olha, essa notícia aqui é de Danuro também, né? Comandante da Marinha realiza jantar com Lula para homenagear de Ângel. Cara, quando você tem esse cara aqui corrompido, é porque já não, a esperança ela já quase se esvaiu. Esses caras aqui sendo corrompidos é difícil recuperar. Bolsonaro entra com processo na justiça contra Lula. deve ser porque ele acusou muito, né? Bolsonaro e sua esposa moveram a ação judicial contra o ex-presidente. Não, ele não é ex, né? Lula é atual presidente, o ex-presidente é o Bolsonaro. Mas isso aqui é só para dizer que está tentando porque acontecer alguma coisa mesmo eu acho difícil, né? Deixa eu ver essa notícia estranha, mas vamos apertar não tem nada a ver com o assunto. Policial sofre dois tiros no peito mas consegue sacar sua arma e atira em criminoso que veio a óbito. Ah, pegou raspão isso aqui então, né? Ou ele estava de colete, né? É, estava de colete. Rapaz, um de cada lado do peito mesmo com o colete olha o estrago que fez é doido, hein? Bom, pessoal não tem vídeo aqui para a gente ver, né? Vou ficando por aqui não saia não saia do vídeo se ainda não deixou o seu like dá essa força aí para a gente. tchau, tchau.